É o público que se dirige, agora, a mesma coisa que tu vires a programação dos canais portugueses, o público-alvo não és tu, o público-alvo não sou eu, nem pouco mais ou menos. O público-alvo são os nossos pais, tem outra geração lá para trás. Isto devia ser indicativo para eles, não é? Não é só indicativo para nós, para nós ainda mais do que visto, mais do que entendido o que é que se passa aqui, mas para eles devia ser bastante indicativo. Eles estão a direcionar ao público que está em casa, que eles acham que está sempre em casa, que hoje em dia já não é bem assim, todos eles procuram viajar, muito investigados pelas camadas mais jovens, porque muitos deles preferem ir viajar, conhecer o mundo e etc. Já nem toda a gente gosta de estar em casa a passar a ferro a ver o programa da tarde. E, sem dúvida, a parte da publicidade, eles muitas vezes, se calhar, nem sequer vêm. O programa jovem podem dirigir aquilo dito para eles, mas eles nem sequer vêm. Levantam-se e vão à casa de banho ou a outro sítio. Está com a televisão a dar, mas eles não estão a ver. No entanto, este é o indicador principal de que o público que eles estão a dirigir não é o certo.